Olá meus amores, hoje estou trazendo um remédio natural para você que está com colesterol alto e com os triglicerídeos altos. É um remédio simples, mas que se você tomar durante 21 dias seguidos, do jeito que eu vou explicar e fazer, do jeito que eu vou explicar aqui no vídeo, com certeza com 21 dias já não estará mais alto do jeito que está. Agora se você está com qualquer colesterol super alto, já acima de 300, aí você prolonga, vai mais uns dias até você ver que ficou normal, tá bom? É simples, fácil, mas que traz um resultado excelente no seu corpo. Vou te explicar agora como é que você vai fazer e como você vai tomar. Você vai precisar de três dentes de alho, eu estou usando aqui bem grande, tá? Três dentes de alho e uma berinjela. No caso, você não vai gastar uma berinjela no dia, você vai partir no meio. Essa berinjela aqui tem mais ou menos uns 20 centímetros, então você vai usar mais de 10 centímetros no dia, mais ou menos. Você vai partir mais ou menos assim. Como aqui é mais gordinha, eu vou partir a menor e a parte mais fina maior. Um para hoje, o outro para amanhã, entendeu? Pode ver que eu parti um pouquinho maior porque essa parte é mais fina, essa parte é mais gorda. Então, tanto faz, um ou outro. Você vai precisar de um pedaço desse no dia, com os três dentes de alho. Aí você vai partir para você usar. Você pode colocar até maior assim, se você quiser, para fazer o chá, tá? Eu vou partir alguns pedaços porque eu estou usando a chaleira elétrica, então é melhor eu fazer com pedaços menores. Então, é meia berinjela e três dentes de alho. O dente de alho é com casca, não tire a casca, tá bom? O que eu vou fazer? Vou partir no meio com a casca e tudo, não vou tirar a casca, tá? A casca é um excelente remédio natural, principalmente para os triglicerídeos. Então, você vai deixar assim, ó, meio, e vai colocar para ferver com um litro de água. Olha bem, fica assim. Pode partir o tamanho que você quiser. Eu estou partindo assim por causa da chaleira. Se você tiver com uma vasilha maior, você pode partir do jeito que você quiser, tá bom? Então, você vai colocar essa medida aqui, que é meia berinjela, com três dentes de alho, grande, e um litro de água. Tem pessoas que tomam água de berinjela com ela crua, mas não traz o resultado excelente, como traz ela assim, do jeito que eu vou fazer agora. Eu vou te explicar por quê. Um litro de água. Não precisa colocar um litro e meio, não. Um litro e meio. Vou deixar ferver agora cinco minutinhos, e daqui cinco minutos eu volto com você. Assim que ferver os cinco minutos, você pode desligar o fogo do seu fogão, ou a sua chaleira, e deixar esfriar para você tomar. E eu volto daqui a pouquinho para te explicar como você vai fazer o tratamento, ok? Tem aí uns segredinhos que é muito importante e vai te ajudar bastante. Daqui a pouco eu volto com você. Assim que você ver que ferveu cinco minutinhos, desliga o fogo do seu fogão, ou a sua chaleira, e pode deixar esfriar. Tampado, tá bom? Sempre tampado. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que você ver que já esfriou um pouco, você já pode tomar a sua primeira dose. Mas antes de começar a falar sobre a dose, deixa eu te explicar por que você não deve tomar água de berinjela. Ela tem uma substância que chama solanina, e tem uma quantidade significativa na berinjela, e prejudica o seu intestino. E também pode até subir a sua pressão arterial. Muitas pessoas sobem a pressão arterial por causa dessa substância no teu sangue, tá? Além de prejudicar o seu intestino. Então, não deve ser consumida crua. A berinjela não deve ser consumida crua de jeito algum, nem tomando água, como a gente deixa de molho. Por isso, cozinhar, ferver, por pelo menos cinco minutos. Um dos segredos da berinjela. E outro, você vai dividir essa porção em quatro doses. Você não vai tomar dois litros de uma vez, um litro de uma vez não adianta nada. Você vai dividir em quatro doses. Você vai fazer isso pela manhã. Quando você acordar, você faz seu chá. Aí você vai tirar uma xícara. Quando você for tirar sua xícara, até mesmo na chaleira, vai sair umas sementinhas da berinjela. Você não vai jogar a sementinha fora nem evacuar. Você vai beber essas sementinhas que vão cair. E a berinjela que está aqui, que você fez seu chá e o alho, também você vai comer nesse dia que você fez. Então, todo dia, além de tomar o chá, você vai comer esses três dentes de alho e vai comer também a berinjela. Entendeu? Então, é um tratamento de 21 dias. Por isso, o resultado é muito melhor, mais rápido e não prejudica o seu intestino e a sua pressão arterial. Não sobe a pressão arterial. Não precisa ficar com medo. E também você que tem a pressão baixa, não precisa ficar com medo por causa do alho. O alho abaixa a pressão, tem a fome de baixar a pressão. Também não vai baixar por causa da berinjela. Os dois juntos não vão deixar nem abaixar e nem subir. Vai manter a sua pressão normal. Se você tem a pressão normal, vai manter a sua pressão normal. Se você tem ela alta, que você já tem mesmo alta, você continue aí com os seus tratamentos, com o seu médico, tá bom? Ou tome os chás, que eu explico aqui no vídeo, que é pra pressão alta. Mas esse aqui não vai aumentar e nem vai abaixar a sua pressão arterial, tá? Então, você vai tomar quatro vezes ao dia e cozida pelo menos cinco minutos. Acabou de tomar só a xícara, guarda num pote na geladeira e vai tomando. E outra coisa, você vai tomar mais três. Uma você vai tomar antes do almoço, pelo menos vinte minutos. Você vai tomar uma na hora que acordar, pode ser antes do seu café um pouquinho ou no horário do seu café, não tem problema, tá de manhã. E antes do almoço, uns vinte minutos. Antes do jantar, se você não tem costume de jantar, você vai lanchar alguma coisa, você não vai lanchar, toma aí no horário, então, de cinco às seis da tarde, o máximo sete horas. Por quê? Você vai tomar outra na hora de dormir. Então, são quatro doses ao dia. Uma no café da manhã, uma no almoço, uma no jantar e uma antes de dormir. Você vai ver que com vinte e um dias, se o seu colesterol está alto, você vai ver cair, assim, rapidamente. Mas não esqueça, você tem que comer a berinjela durante o dia e comer esses três dentes de alho. Se os seus dentes de alho estiver muito pequenininhos, você coloca quatro ou cinco, tá bom? Porque eu coloquei três dentes, e são três dentes para ter esse resultado, e são grandes, tá bom? Então, tá aí as dicas e os segredinhos para você fazer direitinho, para você ter o resultado. Ó, caiu aqui, ó, as três sementinhas. Não joga fora e não tire, tá bom? Porque depois você vai comer berinjela. Então, essas sementinhas aqui já vai ajudar no seu tratamento, ok? E outra coisa, o chá de berinjela, para quem está com ácido úrico, também é excelente, porque faz baixar o nível rapidinho. Com poucos dias, não demora nem vinte e um dias. O ácido úrico é com quatro, cinco dias, fica normal, tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.